Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui durante a live, no meio da live, pra fazer este desafio, pra finalizar, como vocês já viram, eu ganhei na minha outra conta e estamos aqui na minha conta nível... Que nível que ela tá mesmo? Tá nível 10, velho. Estamos 8 barra 1 no nosso desafio, na entrada grátis. Mano, esse desafio tá muito fácil, galera, na moral, velho, tipo... Tá muito fácil mesmo de conseguir. Então, falta uma, a gente pode perder mais uma. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue, vamos ver se a gente ganha esse bagulho e... Finalizo com uma lendária GG, GG Wallblade. Vou pegar Cavaleiro. Eu vou pegar ela, porque eu preciso fazer o desafio dessa maldita. Então, eu vou pegar ela pra fazer o desafio, só por isso mesmo. Pra não precisar gastar 50 gemas depois pra fazer de novo. Vou pegar o Relâmpago. Vou pegar Espírito de Fogo. Ai, ai, vamos ver. Eu tava falando pra galera da live, galera do canal, que eu acho que essa carta aqui vai servir bem pro deck nessa minha conta, mano. Eu acho. Ah, eu vou jogar ali, já que bugou, deixa quieto. Tchau, tchau. Mano, esse bagulho... Mano, esse bagulho, sabe o que que é? Esse bagulho é tipo... É tipo um cemitério voador, molecada. Caralho, velho. Agora que eu parei pra pensar, realmente é um cemitério voador, mano. Faz sentido isso, essa merda que eu tô falando. Porque ele tá voando e depois ele despenca todos os bichinhos, velho. Faz muito sentido isso. Tá, ainda a gente não leva ainda lá com aquela maldita... Beleza, de boas. Eu nem deveria fazer um push tão forte assim, velho. Na moral, nem precisava. Ele vai jogar o corredor aqui, provavelmente ele vai levar a torre. Só que eu não vou me preocupar muito desse lado, velho. Eu vou atacar desse outro aqui. Não, mentira. Eu vou atacar ali, sim. Puta, eu esqueci que ele tinha balão. Fuck balão. Meu, eu esqueci que ele tinha balão. Putz, feels bad, mano. Nossa, eu esqueci que ele tinha balão. Puta merda, velho. Agora eu jogo todas essas porra aqui. Nossa, eu esqueci que ele tinha balão, velho. Como eu fui burro. Pô, pior que eu que dei o balão pra ele, né, velho. Tá, pelo menos eu jogando com essa merda. Próxima vez eu não jogo mais com essa bosta, essa carta lixo. Caralho, eu dei o balão pro cara e eu esqueci dessa merda, mano. Puta que pariu. Como eu sou burro. Nossa, velho. Putz, peguei meu irmão, velho. Peguei meu irmão aqui no bagulho. E agora? Mago elétrico? Executor. Torre inferno. Horda. Beleza, eu acho que deu bom, mano. Vou jogar você aqui. Vou jogar você aqui. Vou jogar você aqui. Vamos ver o que ele vai jogar. Eita, brava, hein? Tá brava, neguinho? Porra, bicho. Tá brava, hein? Tá bravão. Caralho, o cara gastou um relâmpago, velho. What the fuck? Ih, mano. Oh, meu Deus do céu. Esse daqui tá Disney, molecada. Esse tá naquela Disney que você olha e fala. Rapaz, tu não tá nem na... Ele tá tipo... Ele tá tipo Danilo. Não tá nem Disney demais. Ele já tá na... Ele já tá na lua já, filho. Não é nem Disney, né? É lua. Essa daqui o cara tá... Porra, viajadaço. Olha, eu ia jogar minha horda ali. Sorte que eu não joguei minha horda, mano. Vamos com o gigantão aqui desse lado. Vou guardar minha horda pra defender ali. Bom, que a gente tem torre inferno. Eu jogo a horda ou eu jogo a torre inferno, mano? Eu acho que eu vou jogar a torre inferno, velho. Vou jogar a torre inferno, mano. Agora eu jogo a horda. Beleza. Deu bom nossa defesa, mano. Eu achei que ia ser pior, mas até que a gente defendeu ali com a torre inferno. E eu consegui... Consegui defender com a torre inferno e jogar o... Eu não sei se ele tem alguma coisa, velho. Eu acho que a única coisa que ele tem pra defender a horda... É o... É o zap do mago elétrico, mano. Eu acho que é a única coisa que ele tem. Boa sorte. Já era, mano. Não, já era. Isso daqui... Mano, essa daqui eu sabia que eu tinha ganho na hora que eu defendi aquele combo de lava round com o balão dele, mano. Na hora que eu defendi aquilo lá e ele deixou eu atacar do lado esquerdo, ele já largou a mão da vitória já. Agora pode vir uma lendária, hein? Mais uma vez ganhamos aqui o desafio. Estamos aí com 9 barra 2. Eu queria ganhar em frito, né? Mas infelizmente não rolou. É a vida... A vida... A vida infelizmente... Buga a vida. Vamos lá, hein? Será que vai vir lendária, mano? Não sei. Façam suas apostas aí. Levanta a mão aí e torce pra mim que eu quero ver, mano. Vai vir lendária, na moral. Vai vir lendária, velho. Vai vir lendária. Minha pai, confia, hein? Vamos lá. 3 mil de ouro. 6 barril de esqueletos. 58 esqueletinhos. Não vai vir lendária, minha pau. Ah, então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Não esquece de deixar seu like. Bom, a gente perdeu uma ali na cagada. Perdemos uma na cagada, mas a segunda que a gente ganhou foi linda. Infelizmente não veio lendária, mas enfim. Não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal e é nóis, rapaziada. Um beijo na bunda de vocês.